Olá, boa noite, bem-vindo ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou Cristal, Cigana do Amor. Junto com o Cigana do Amor, o nosso propósito é semear as sementes do amor, onde quer que nós passemos, que nós possamos te trazer uma palavrinha que seja de fé e esperança e que você, cada dia mais, aprenda a se empoderar, aprenda a se valorizar, aprenda a amar a si mesmo para poder ser amado pelo próximo, certo? Então, Cristal, como assim nós somos os ciganos do amor? Empoderar, o que é isso? Vá até o canal do Márcio, dá uma olhada lá e você vai entender do que eu estou falando. Nós trabalhamos em conjunto para trazer para você mais amor, para trazer para você alegria da vida. Eu não sei se vocês têm reparado, eu tenho posto em várias capas dos meus vídeos fotos de tulipas. Tulipa é um símbolo do país aqui, onde milhões de pessoas todos os anos vêm visitar. Milhões, não estou falando de milhares, estou falando do mundo inteiro. É algo assim, fora de série, é diferente, é algo único. Porém, esse ano, não haverá visitas tulipas. Mas, em homenagem a todos os holandeses que trabalham com essa cultura, que trabalham na produção dessa linda flor, nas sementes da flor, que na verdade é a cebola que produz. Enfim, a todos eles, a minha mais sincera homenagem e também obrigada à primavera. Porque, apesar da crise mundial, a primavera vem nos trazendo a energia e a vitalidade para aguentar essa quarentena. Quando olhamos para fora, nós vemos todos os dias, apesar que tem feito temperaturas negativas ainda, mas já é primavera, então vamos ver o clima de primavera. Onde, dia a dia, você vê tudo ficando verde outra vez, né? A natureza acordando do inverno longo, tudo brotando. Eu estava olhando hoje, eu tenho um pé de camélia, ele deve estar com uns 500 botões. Ele não é grande, ele é assim, um pouco mais de um metro de altura, não é assim? Mas é puro botão, é a coisa mais linda que vocês possam imaginar. Está lá, cheinho de botão. Tem um outro pé, uma outra arvorezinha no jardim, que é totalmente de flores. Não tem folhas, só tem flores, né? E assim tem várias, tem magnólia, tem N plantas que são flores. A primavera aqui é um exagero de presente do universo aos nossos olhos. É perfeito, é maravilhoso. Então, eu estou colocando, assim, fotos de tulipas, de outras flores que tem aqui as plantações, né? As flores da Páscoa, que são o Jacinto e a outra no seu nome, aquela amarelinha no seu nome. Mas eu vou estar postando aqui plantações para vocês verem como é a agricultura aqui nessa época, daqui para frente. Esse ano ainda não está em flor. Vai começar a florescer daqui uns 10 dias, por aí vai começar a estourar toda a colheita, né? E triste, esse ano a gente não pode visitar. Sempre as fazendas ficam abertas a visitações, você pode ir lá visitar. Esse ano vai ser diferente, mas em homenagem a todas as pessoas, em homenagem à primavera, em homenagem ao universo. Eu estou, assim, a capa dos meus vídeos está sendo flores da região aqui, do nosso país, ok? Espero que vocês gostem e que, né, às vezes você vê lá a foto de uma tulipa, tá? Não quero saber de tulipa, não. O texto, o contexto do vídeo é o que eu sempre faço. Só a capa que é em homenagem ao universo. É uma forma de gratidão, até porque muitas vezes é tão normal essa beleza toda em volta da gente, que a gente não valoriza. E no momento como nesse ano, que nós não podemos sair, não podemos ver, não podemos usufruir dessa beleza, Temos que ver as fotos do ano anterior e esperar que o próximo seja melhor, certo? Tenho certeza que tudo ficará bem. Hoje nós vamos perguntar ao baralho cigano, como será a nossa semana de 29 de março a 4 de abril? Vamos lá? Fazer com vocês a prece de sempre. Senhor, meu bom Deus, obrigada pela minha unidade, pela clarividência, pelo carinho de todos os meus telespectadores, pelos likes, pelos joinhas, pelos gostei, pelo compartilhamento nos grupos e também indicações a outras pessoas. Obrigada, Senhor, por todos eles. Abençoai a cada um desses seres de luz que passam pela minha vida. E também, ao povo cigano, minha imensa gratidão por fazer parte dessa língua e da egrégora, ok? Vamos lá? Ops, já, deck 1, 2 e 3. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei aqui. É, semana entre 29 a 4 de abril. Quero indicar vocês também, já que nós estamos todos em casa, né? De quarentena. Se você for visitar outros canais, passar no canal do Tércio, diz que eu deixei um super beijo pra ele. O canal do Bruno, o Tarot Angels, o canal do Márcio, o canal do Henrique, o canal da Cris. São tantos os canais maravilhosos que eu poderia ficar aqui horas citando. Mas qualquer um desses canais, aí a Simi, né? A Isis Marie do canal Isis Marie, Tarot da Isis Marie. Só passar por lá e dizer que é cristal de chão. Super beijo, aproveite. Beijos. Vamos lá. Eu vou separar o deck 1. Ah, não, vamos pegar a energia da semana, né? Essa não é a energia de ninguém para com vocês. É a energia de vocês nessa semana, ok? Então, eu vou separar o deck. Para você que escolheu o deck número 3, o quartzo verde, o papa. Momento de reflexão. É necessário que você se feche um pouco a você mesma. Nessa semana que você reflita a tua vida. O que você tem feito da tua vida. Vale a pena seguir nesse caminho? Ou devemos tomar uma direção diferente? Vamos descobrir? Vamos avaliar a nossa situação em meio a esse universo nessa semana. Será uma semana de muita reflexão e de muita oração. Tem que estar tomando coisa quente. Cada pouco eu estou aqui no seu gengibre direto. Meu Deus do céu. O sol. A criança. As nuvens. A mulher. A raposa. O buquê. A cegonha. Será que vai aumentar a família aqui? Meu Deus do céu. O convite. Os pássaros. O chicote. Ok? Aqui se pede que você faça orações. O Papa já dizia isso. Momento de reflexão e orações. Pede-se que você faça orações. Que você peça proteção. Não estou falando só de amor. Eu estou falando no geral. Todos precisamos de uma extra proteção nesse momento. Quanto ao amor. Para você que acabou de começar um relacionamento. Conheceu alguém há pouco. Agora você está com medo que essa situação afasta vocês. Porém saiba que esse homem ou essa mulher. Também está com medo de te perder. Está de olho em você. Está observando a tua situação. As suas atitudes nesse momento. O buquê. A cegonha. E a carta da carta. Você estará muito feliz. Porque você vai receber uma mensagem. Uma notícia dessa pessoa. Você poderá tranquilizar o seu coração. O pássaro. Eu vejo vocês se comunicando. Tá? A carta dos pássaros. Confirma a confirmação entre vocês. Tá? A carta dos peixes. Me mostra que se vocês são um relacionamento mais novo. Mais recente. Haverá aí uma grande prosperidade. Tá? Aqui fala basicamente de pessoas que ainda não tem alguém. Ou que acabaram de conhecer alguém. Tá? Não me fala muito de amor antigo. Mas vamos ver se o Vladimir... As orações aqui. Pedido de orações que eu tinha colocado lá. Vamos ver se o Vladimir mostra pra nós algo que fale sobre... O que esperar nesse momento da prosperidade. Reflete a luz. Fora da... Desculpa. O que fala pra quem já tem um amor mais antigo. Vamos ver o que vem aí pra quem já tem um amor mais antigo. Tá? Pra muitos mostra um novo amor aqui. Falou praticamente de novidades aqui. Talvez você venha se perguntando se é a hora de deixar algo pra trás. Talvez você esteja em dúvidas se é a hora pra se abrir pra algo novo. Sim, absolutamente. Os ratos, o cavaleiro, as notícias chegando. A pessoa mandando notícias pra você. O corte. Sim, isso. Vocês nesse momento não estão podendo estar juntos fisicamente. Houve um corte. Porém existe amor. Essa pessoa vem com... Volta pra vocês com amor. Vem pra vocês com amor. Essa pessoa sente muito a tua falta. Sente saudades. Existe um desejo muito forte entre vocês. Algo que os atrai. Se você faz orações de chamas gêmeas, saiba que a atração das almas nesse momento é muito forte. Você está atraindo olhares. Você está atraindo... Você está despertando desejos. Cristal, você perguntou se é um amor do passado ou um amor de relacionamento mais antigo. Sim. Também pode ser. Se você já tem alguém há mais tempo aí, pode ser também que você está reatraindo essa pessoa. Se ela realmente tem uma ligação espiritual forte com você. Veja que as dúvidas estarão se esclarecendo. As nuvens deixam de ser escuras para se clarearem. As coisas estarão vindo mais à tona. Nós estamos no ano do sol onde tudo virá à tona. Nada ficará escondido. Com certeza aqui vocês caminham para um grande reencontro. Ou agora ou daqui a quatro meses, a espiritualidade dirá. Ok? Eu não sei prazos. A espiritualidade nunca nos dá prazos exatos. Mas o navio percorre um longo percurso. Tem um longo percurso aí. E para cada um pode falar de forma diferente. Agora nós vamos para o décimo... Então, assim será a semana do dia 29 de março a 4 de abril para você. Agora vamos... Ao décimo 2. Você que escolheu essa gota linda, tão linda quanto eu. Cristalina, transparente. Olha só. Ai, vovó cigana. Ou enforcado. Será uma semana de bastante... Um tanto desesperadora. Uma semana de ansiedade. Se eu ver isso aqui... Eu vou preferir analisar como amor. Vai ser o desespero. Você estará no meio de um turbilhão. Então, tanto a pessoa quanto você, o desespero de precisar ver o outro. De querer se encontrar e não poder. Tá? O desespero. Pode também ter outras situações de desespero aqui. Mas eu prefiro falar de amor. Tá? Não que amor seja menos... Mas nós estamos num momento que talvez não tenhamos que falar de outras crises. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Realmente trata-se de enheco-enheco aqui. O desespero para encontrar você. Vocês dois devem ser daquele tipo que quando se encontram... Né? Sem detalhes. Porém, entenda o momento de estagnação. Haverá um novo recomeço. As coisas mudarão e tudo fluirá novamente, tá? Vocês sairão dessa crise muito mais fortes, renovados. Não deixe de se comunicar. Esteja sempre em contato mostrando que... Ei, tô aqui, te amo e tal, né? Notícias você estará recebendo. Esse momento de estagnação, a nuvem vai passar. Olha como essa nuvem é densa. Porém, lá embaixo... Tem uma luzinha, né? Os caminhos. O sol. O livro. Pois é. Essa semana, muitas pessoas estarão vivendo momentos de cortes na vida delas. Inclusive, cortes drásticos aí, né? Fim definitivo de relacionamento. Começo com novos relacionamentos. Talvez com alguém que você esteja se comunicando. Como eu disse, nós estamos no ano do sol. Tudo se esclarecerá. Para quem vive situações onde tem que definir entre um caminho e outro, o Márcio disse, lembra? Sempre diz. Os triângulos estarão acabando. Então, vocês vão abrir os caminhos se abrindo para o novo. Vocês estarão... Haverá muito esclarecimento. Para muitos vai doer? Vai. Enforcado. Porém, a colheita depois será em dobro. Poderia fazer outras análises aqui, mas deixa assim. Tá bom, né? Então, para quem não é triângulo, também vocês vão estar esclarecendo dúvidas. Vão estar sabendo aí. Mas o fato é que vocês vão estar com muitas saudades querendo encontrar essa pessoa. Ok? Ok? A espiritualidade pela carta 16. O sol, a casa, o caixão, a âncora, como as cartas se repetem, né? E os caminhos novamente. O homem. Aqui a espiritualidade vem dizendo. Ore. Ore muito. Reze. O universo, a casa aqui, para mim, representa o mundo, o universo onde nós estamos. Precisa das tuas orações. Você precisa. Não se esqueça. Nós estamos no ano do sol. Ai, Cristal, mas aí não é uma chama? Chama, é, chama gêmea? Não. Aqui eu vejo mais, pelo contexto em volta das cartas, o sol mostrando os esclarecimentos. Onde as coisas virão à tona, onde coisas acontecerão, onde separações acontecerão, mas também uniões, tá? Está nos teus caminhos, tá? A carta 22 vem mostrando que uma grande mudança aí vem acontecendo nos teus caminhos. A carta do caixão, ela se repete. Algo se findará, dando lugar ao novo. Este homem ou esta mulher vivem um momento de estagnação. Então, saiba respeitar. Deixa as coisas acontecerem. Deixa essa turbulência, essa nuvem passar, para que as coisas possam se esclarecer finalmente, ok? Essa é a tua semana, uma semana um tanto quanto um... Não é a semana mais... Assim, momentaneamente, não é a semana mais positiva. Mas procure ver o outro lado da moeda, ok? Agora nós vamos ao deck número 3. Ok? Você que escolheu o quarto rosa. A carta do diabo. A carta da paixão. A carta do desejo. Você se sentindo falta do outro, querendo estar com o outro. Aquela atração física, mas que você não pode, muito provavelmente, talvez não possa ver a pessoa. Ou então você vai estar reencontrando a pessoa e vai rolar pra caramba. Mas vamos ver o que o baralho com a cigana do amor quer dizer pra nós. A criança, o pássaro, o urso. O urso, com a carta central, deseja paixão. A foice. E a criança. O homem. Gente, o que é isso? Tá todo mundo aí afastado. Todo mundo esperando um restart. E essa carta aparecendo o tempo todo, mostrando que o novo ciclo virá. Você pensou em um urso, em uma ursa. Ou seja, no teu imperador, na tua imperatriz. Aquela pessoa que significa muito pra você. Que te desperta uma paixão incrível. A carta do diabo. Tá? Essa pessoa não tira você nunca dos pensamentos. E você também vai estar muito pensativo, muito pensativa em alguém ou numa situação de amor. Aqui vejo que novidades. Você conversando com pessoas novas. Tá? Você estará conversando com pessoas. Talvez você esteja sozinho ou em casa. Eu vejo vocês se comunicando aí. Talvez vocês estão conhecendo pessoas por causa do confinamento humano aí. Por rede social. Eu vejo muita gente aqui se comunicando com pessoas novas. Despertando desejos. Despertando paixões. Este homem ou esta mulher que vocês trouxeram à mesa. Vai querer depois disso tudo um novo ciclo na vida dela ou dele, tá? E vocês são essa paixão. Esse desejo. Esse pensamento. Esse amor é um amor forte. É um amor que resiste há anos. Há vidas. Ok? É um amor. Porém existem bloqueios. E esses bloqueios é que o universo me mostra aqui cortando definitivamente da vida de vocês. O que agora não pode, depois vai poder. Novas oportunidades chegarão. E vocês finalmente vão poder viver uma linda história. O momento realmente é estagnação pro mundo todo, né? Não é uma coisa que te abrange ou me abrange. Não. Nos abrange. Nos resta rezar e rezar muito todos os dias. Agradecer por estar vivo e por nossas famílias ainda terem saúde, né? Existe amor cristal. Existe absolutamente. A carta do coração vem medindo o amor. A carta do homem se repete. Este homem ou esta mulher num momento de estagnação das nossas vidas. Existe amor. Muitos aqui são inclusive almas gêmeas, tá? Os caminhos. Por alguma razão tiveram que se afastar, né? Algo aconteceu nos caminhos de vocês, que vocês acabaram cada um seguindo o seu caminho. Porém, essa pessoa não tira vocês da cabeça. Essa pessoa vem orando, pedindo a Deus pra poder te ver, pra poder te encontrar. A espiritualidade maior vem dizendo que você tem proteção divina. E se você estiver fazendo orações, continue. Os teus pedidos estarão sendo atendidos, ok? Vamos ver uma mensagem final dos ciganos holandeses. Voltando àquilo que você realmente ama. Ou seja, passada essa tempestade, os trilhos se relocam e tudo voltará a ser como era. Você vai reviver esse amor e essa paixão. Porque faz parte desse cenário muito amor e muita paixão. A tua atual circunstância te dá todas as possibilidades pra evoluir praquilo que você realmente quer. Ops-tsah! Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Vejo vocês logo logo num novo vídeo. Ops-tsah! 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 Ops-tsah!